Campanha de recolhimento do lixo eletrônico acontece no próximo sábado. A comunidade farrupilhense poderá fazer o descarte correto do lixo eletrônico no próximo sábado, dia 6 de dezembro, no Largo Carlos Fetter, das 8h30 da manhã às 11h e das 13h às 16h. A ação é promovida pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente. Entre os materiais aceitos estão calculadoras, brinquedos eletrônicos, videogames, celulares, carregadores, equipamentos de informática, videocassete e DVD, televisores e monitores, geladeira, freezer, fogão, lavadora, ar-condicionado e outros. Vale lembrar que o recolhimento é destinado apenas para pessoas físicas. Os produtos recolhidos serão encaminhados à empresa Ambi Gerenciamento de Resíduos Tecnológicos, especializada na separação e destinação correta do material.